Valeu, obrigado! Boa prova aí! Sempre foi sem querer, cara, que é só deixar claro isso, tá? Sempre foi sem querer! Respirando o fundo, concentrando na canoa, bandeira branca ainda Vamos lá, galera! Vamos lá! Vamos lá! Bandeira vermelha, concentra! Concentra! Vai! 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos, que isso vem! 3-0! Vamos lá! Vamos achar nosso pulão! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não cai! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Motei agora! Vamos lá Vamos lá, não cai, mostei Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, mantendo Vamos lá, vamos lá, vamos lá A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, não foi nem um peço da prova ainda. Concentra-se Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui ninguém quebra. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Hip, hopp! Hip! Vamos lá, vamos lá! Hip, hopp! Hip, hopp! Hip, hopp! Hip, hopp! Tira a croninha, tá perdendo Tira a croninha, tá perdendo Tira a croninha Tira a croninha Tira a croninha Tira a croninha Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 Tchau, tchau.